Eu quis dizer Eu quis te entender Mas estava assim Tão longe de mim Seus olhos escondem A sua intenção E escondem a sua marca E a sua razão Eu sonho em silêncio Meu grito não tem som A minha marca não tem cor Meu ser é o que eu não sou Eu sonho em silêncio Meu grito não tem som A minha marca não tem cor Meu ser é o que eu não sou Eu sonho em silêncio Eu sonho em silêncio Meu ser é o que eu não sou Eu sonho em silêncio Meu ser é o que eu não sou Amém.